Domingo de tardezinha Levamos reis de lance Ai, ai, fomos pescar de canoa Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa Saímos cortando água na minha velha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Fui descendo o rio abaixo Remando minha canoa Eu entrei numa vazante Fui sair noutra lagoa A garça vistei de longe Ai, ai, chega perto ela voa O rio tava enchendo muito Tava cobrindo a taboa Acompanhei a maré E encostei minha canoa É o remanço do rio pardo Ai, ai, aonde os pintado amoa Pra pegar peixe dos bons Atrapalho a gente soa Eu jogo o tibó na água Com isso os peixe atordoam Jogo a rede e dou um grito Ai, ai, os dourado amontoa Ai, ai, os dourado amontoa Tchau